O limite pra mim foi quando eu vi uma matéria cujo título era Anitta Aparece com uma Virilha Impecável Antes da gente ficar falando da Xana dos outros Eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal Pra gente poder falar da Xana de todas as pessoas do mundo Inclusive a Yaminha E pô, curte o vídeo também porque você tem que fortalecer Se você quiser continuar vendo vídeos desse canal Fortalece a amizade Clica no curtir Compartilhe com a sua família Mande pra sua avó no WhatsApp esse vídeo Porque ele é próprio para vós E não é de ver que acabou a era do capô de fusca Tantos homens por aí ficavam adorando a pata de camelo O capô de fusca Quanto mais gordo e mais marcado Tinha uns caras que ficavam numa tara violenta Pois é, acabou galera Não tem isso mais Agora a onda é você ter uma xereca que nem parece xereca Porque a Anitta apareceu aí outro dia com o Maiô Em que ela está com uma volumosidade negativa Não tem volume Não tem volume nenhum Parece que não tem nem abertura O negócio é meu Deus O que é aquilo? E aí nós fica aqui como? Nós fica aqui olhando aquela foto dela com Além de não ter aparente xereca Ela também tem uma virilha mais sarada do que a da Sabrina Sato E aí a gente olha pra gente mesmo e pensa Eu faço o que com essa Xana gorda agora? Não sei Porque como se não bastasse a gente ter que ser magra Tá de cabelo arrumado Maquiagem bem feita Salto 15 Roupa da moda Bonita e feliz Agora a gente também tem que ter uma xereca negativa Porque acreditem ou não Já tinha mulheres por aí Procurando saber como é que ficava com uma xereca tão lisinha E lisinha, não tô falando de depilação É lisinha Gente, eu não consigo explicar pra vocês Como ela não tem xereca Parece uma Barbie Eu acho que até a Barbie tem mais volume na xereca do que ela E aí Muita gente já estava procurando Como que faz lipo Como que eu mudo a minha xereca gigantesca Gordurosa, enorme Volumosa Mas o limite pra mim foi quando eu vi uma matéria Em que estava escrito no título Anitta aparece com uma virilha impecável E eu fiquei aqui na frente do computador pensando O que será que a minha virilha fez Pra ter tanto pecado, meu Deus Será que só o fato dela estar cheia de gordura É um pecado gigantesco Será que se eu me confessar com um padre Eu terei uma virilha impecável Eu já até comentei em vários outros vídeos aqui nesse canal Você pode inclusive ver aqui no card Que mulher já tem uma vergonha gigantesca Da própria xereca Simplesmente por ela ser como é E cada uma é diferente Cada uma é diferente da outra Tem umas desembaixadas Tem umas gordas Tem umas magras Tem umas que fica se amostrando por aí E tem outras que tá escondidinho E eu jamais vou entender esse negócio de ter vergonha da própria xereca Porque convenhamos A parada tá ali pra três coisas fenomenais Você já esteve com a bexiga cheia um dia Precisando muito mijar e não tendo como mijar Imagina se você não tivesse vagina com um buraco Pra você urinar E tivesse que ficar com a bexiga cheia o tempo inteiro Ia ser uma derrota, não ia? Isso sim é pecado Agora olha que preciosidade você tem Um órgão que se expande para que nasça uma vida Uma criança Passe uma cabeça gigantesca e depois volta tudo ao normal Não é foda pra buceta na verdade? E não menos importante Talvez mais importante que isso tudo Dependendo do dia né Que as coisas podem estar muito encharcadas Inclusive Essa área da virilha E essa sua xereca Nada mais comporta do que o órgão mais importante do seu corpo Depois do seu cérebro Clitóris Esse órgão maravilhoso Que só tem uma função na vida Que é te dar prazer E você tá aí Com vergonha do seu clitóris Com vergonha das partes que seguram o seu clitóris Achando que o fato de você ter uma vagina Já é um grande pecado Se você tem uma vagina gorda Então agora parece que é um pecado muito maior Não há já ave maria e pai nosso E joelho jogado no milho no chão Sadomasoquistas podem estar de joelho no milho Fazendo outras coisas né Vai saber Tá aí nego me vem agora com essa de xereca negativa Vai se fuder mano Literalmente vai se fuder Usar esse clitóris pra funcionar Pra você parar de se preocupar com essa merda toda E você já reparou que é inversamente proporcional? Quanto mais os homens são incentivados a ganhar volume Tanto na área da virilha Quanto no corpo inteiro Mais as mulheres são incentivadas a perder volume Porque pensando no padrão de beleza Mulher musculosa é feio Mulher gorda é feio Mulher com muita xereca é feio Mulher com muito volume na peito agora também é feio Pelo que eu vejo nos instagrams da vida aí O único lugar que tá permitido ter muito volume é na boca Porque mano o nego tá tirando gordura da xereca E fazendo a boca ficar parecendo uma xana A xana não pode ser gorda Mas os beijos pode tá lá bem assim ó Não gosto de fazer assim porque o meu papo é grande E aí não pode ter papo gordo agora também não Outra coisa que eu fico pensando aqui agora Terminando esse vídeo é Onde foi que minha vida deu tão errado Que o que eu faço nesses vídeos agora É comentar sobre o tamanho do pinto do Lucas Lu E o tamanho da xereca da Anitta Não tá sendo fácil pra mim Tchau Tchau Tchau